Em uma empresa, trabalham 150 funcionários, sublinha aí, e 60% deles são homens. Opa, olha o método dos 50 aí. Já sei que o problema é de porcentagem. Mas, Renato, por que eu já sei que o problema é de porcentagem? Porque ele deu porcentagem. Simples. Não acredito que sempre é assim, sempre é assim, você só não sabia disso, tá? Sempre vai estar na questão. São homens. Entre as mulheres, 15% já tem netos. E entre os homens, 20% também já tem netos. Beleza? Aí ele pede o número total de funcionários que já tem netos. Ele quer o número total de quem tem netos. Aí você, ai meu Deus, eu não sei porcentagem. Gente, sabe sim. Sabe por que você sabe porcentagem? Por que, galera? Vou fazer na árvore, tá? Por que você sabe porcentagem? Porque você vive. Por exemplo, você vai numa loja comprar um produto, sei lá, uma TV que custa mil reais. Você tá com o dinheiro na mão, você quer desconto. Aí você pede, ah, qual desconto que eu tenho? Aí o cara fala pra você, ah, o desconto é de 10%. Cara, eu garanto que tu rapidinho calcula qual percentual de desconto que tu teve e quanto tu vai pagar. Tu não fez aí de cabeça? É, realmente, pô, mil, 10% é 100%, eu vou pagar 900%. É isso, cara. Tá entendendo? É isso. É isso. Então vem comigo aqui, o total é 150%. E aí eu tenho o quê? 60% são homens, vou botar aqui homens, representam 60% de 150%. Homens representam 60% de 150%. E as mulheres, 15% tem netos. Então eu vou ter que achar aqui as mulheres. Galera, como é que eu faço pra achar 60% de 150? Galera, existem várias formas. Mas aqui no método MPP, o que a gente fala? A gente fala que quem tem 10 tem tudo. Se você acha 10% de 150, pra você achar 60, é só multiplicar por 6. Tá? E como você faz pra achar 10%? Você volta uma casa, divide por 10, como queira. Ou seja, 10% de 150 é 15. Mas eu quero 60. Então eu pego 15 e multiplico por 6. 15 vezes 6, isso daí vai dar 6 vezes 5, 90, né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, 90. Então, são 90 homens. Consequentemente, são 150 menos 90. Ou seja, são quantas mulheres, galera? São 60 mulheres. Beleza? Tudo bem aí? Zero trauma? Tranquilo, tá comigo, né, guerreiro? Aí agora ele diz que 15% das mulheres tem netos. Então eu vou botar aqui, ó. Mulheres com neto. 15% de 60. Tudo bem? E ele diz também que os homens com netos... Viu? É só ter paciência. Homem com neto, 20%. Ou seja, aqui é... Eu vou botar aqui 20% de 90. Beleza? É isso. Tá aí. Acabou. Como é que eu faço para achar 20% de 90, galera? Eu acho 10. Tá aqui, ó. 90. Volto uma casa, é 9. Vezes 2, 18. Então aqui vai dar 18. Como é que eu faço para achar 15% de 60? Galera, tem vários métodos. Eu gosto de fazer assim, ó. 15%... Eu faço 15 vezes 60. No final, volto dois casos. Tá bom? Sempre volto dois casos. 15 vezes 6. Já vimos que isso daí é 90. 15 vezes 6. Eu faço 15% de 60. Vamos lá. 15 vezes 6. Isso daí vai dar... Faz a conta, né, Renato? 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Isso daí vai dar 900. Beleza? Vou botar 9 mil. Tá maluco? E agora eu volto duas casas. Quanto dá isso? 9. Então, quantas mulheres já tem netos? 9. Acabou. Beleza? Você pode achar 10%, achar 5, não quebra quebra. Eu prefiro multiplicar e voltar duas casas. Dá 9. Beleza? Agora o que ele quer, galera? Ele quer, na real, o total de funcionários que já tem neto. Pô, são 18 homens que tem neto, mais 9 mulheres. Então, o total que já tem neto vai ser 18, mais 9, que dá 27. Morreu. Zero trauma. 27. Qual o gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória na letra A. Muito bom, né? Então, vamos lá.